Olá, meus queridos, boa tarde. Como estão? Estou bem. E você? Nos guardar e nos manter bem. Não é isso? A nós, nossos familiares, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo o review acerca de todos os nossos conteúdos que nós vimos até agora, ok? Nós vamos começar a partir das professions, ok? Nós vamos começar o nosso conteúdo a partir das professions. Dentre as professions que nós utilizamos no nosso estudo, foram mencionadas algumas professions basic, né? Algumas professions básicas. Doctor, farmman, teacher, cook, secretary, postman, sorry, farmman, ok? Estes foram algumas das professions que nós estudamos, ok? Na sequência, nós passamos para o conteúdo do grammar, que foi o nosso simple patch. A simple patch é o quê? Nada mais do que o passado simples. Nós temos tempos verbais e para cada um deles, nós devemos trabalhar com verbos, tá? E complementos diferenciados. Lembrando que a teacher Luana trouxe aqui o exemplo do verb to be, no qual, no tempo simples, no simple patch, ele é utilizado com a seguinte forma, não é isso? O was e o er, ok? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, eles são divididos em três formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Dentre essas formas aqui, tá? Nós vamos observar que eles seguem estruturas. Primeiro, vamos lá na seguinte estrutura. I was, não é isso? Deixa eu te aproximar um pouquinho. I was at school. Quando eu falo que eu estava na escola, eu estou afirmando que eu estava na escola, ok? Na sequência, para que eu possa estar negando, né? Para que eu possa estar negando, a forma negativa. I was not to school. Eu não estava na escola. E para interrogar, was I at school? Eu estava na escola, não é isso? Então, na sequência, nós vamos estar observando que cada um, a teacher Luana trouxe o exemplo de o verbo to be com as formas, o was e o er. Porém, nós sabemos que no simple patch, lembra que a tia falou anteriormente que nós temos vários verbos, não é isso? De acordo com o seu tempo verbal, ele sofre alterações. Tem os verbos regulares, que são aqueles que seguem padrões, regras, e também os irregular verbs, que são o que? Como é o caso do verbo to be, que se apresentam em cada tempo verbal de uma maneira diferente, ok? Observem também que dentro dessa estrutura, nos foi mostrado no estudo de vocês, a forma do dir, ok? Que é essa forma aqui embaixo, que é o dir. Por exemplo, se eu usar o seguinte exemplo aqui, deixa eu te aproximar. Did not play, ok? Então, eu vou estar dizendo que eu não joguei, ok? Did not go, eu não fui, não é isso? Então, aqui, essa partícula did, ele leva o quê? Ele leva os verbos ao passado. Ah, teacher Luana, mas aqui eu precisei fazer alteração, se é play, fica played. Nós temos várias estruturas, como eu falei anteriormente. Agora, nós vamos passar aqui, tá? Para as estruturas as quais eu mencionei. No caso do verbo like, não é isso? Nós temos o verbo like aqui, nós acrescentamos o de, então ele fica liked, ok? Aqui logo na lateral. Na sequência, o verbo play, Y precediu de que? De uma vogal, né? Da vogal A. Então, nós temos aqui, a partícula é D, fica played. Cray, né? O verbo chorar. Nós temos a Y precedido de uma consoante, nesse caso um R. Eu troco o Y por I e acrescento a D, então fica played. No caso do stop, ok? Nós temos a seguinte situação, né? C, V, C, né? Consoante, vogal, consoante. E além disso, nós temos o quê? A vogal tônica. Então, stop. Então, eu vou dobrar a última letra. Fica double P, ok? Dobra a última letra, que no caso é P e acrescenta D. E fica stopped, ok? Então, o verbo parar, então fica parou. Lembra que a tia falou anteriormente sobre o diri? Nesse caso aqui, o diri eu não preciso fazer a alteração verbal, tá? Mas eu preciso fazer o uso dele corretamente dentro do contexto. Quando não for feito o uso do tempo, do verbo no tempo verbal, do simple present, simple past, sorry, eu posso usar o diri também, porque ele leva os verbos ao passado, ok? Fica a dica. Nós estudamos também sobre as prepositions, in, on e at, ok? Ambas, eu posso utilizar para tempo e para place, time, place. Dependendo da utilização deles, é bom enfatizar que quando eu faço a utilização de ambos, para tempo e lugar, eles têm especificações. Não é simplesmente sair colocando in, on e at em várias situações, porque não vai funcionar, não fica correto. Gramaticalmente fica errado, tá? É uma forma errônea. Então, nós vamos aqui observar. O in, eu uso, tá? No sentido de tempo, eu uso para meses e estações. Já o in, no sentido de place, lugar, eu uso para um local, uma cidade, um país. O on, para tempo, eu uso para dias, da semana e datas específicas. E se o on, teacher Luana, for para lugar, então eu uso para algo, tá? Eu uso aqui para algo o quê? Que está, né, sobre uma superfície. Então, eu preciso especificar esse objeto que está na superfície, né? The book on the table, o livro está sobre a mesa, não é? Na sequência, nós temos o at, para time, tempo, que é para horas, datas, não é? E essas datas sendo específicas, ok? Na sequência, o at, para a utilização de place, de lugar. Então, nós vamos mencionar ele para um momento específico, não é isso? E também em situações de onde eu preciso especificar esses endereços, ok? Na sequência, nós estudamos também o simplefuture, que é o quê? O verb to be no futuro, onde nós utilizamos a partícula will, ok? Então, aqui nós temos eles em três formas, afirmativo, negativo e interrogativo, ok? I will help, eu ajudo, não é isso? I will not help, eu não ajudarei, né? Eu não, eu ajudarei, né? No primeiro momento, na afirmação, I will not help, eu não ajudarei, will help. Ah, sorry, at moment, a tia esqueceu de colocar aqui na sequência o ponto de interrogação, na qual ele indica que é uma frase interrogativa, certo? Onde eu tenho uma estrutura correta, porém eu não posso esquecer, tá? Don't forget do ponto de exclamação, ok? Então, aqui nós temos a estrutura da afirmação, negação e interrogação do simplefuture. Porém, ele é um verbo, é o verb to be, só que ele tá sendo utilizado como partícula. Então, nesse caso, ele vai precisar de um outro verbo pra indicar essa ação futura. Nesse caso, eu utilizei o help em todas, então no sentido de ajudar, mas eu posso fazer uso, tá bom? A estrutura do sujeito, partícula do simplefuture, o verbo e o meu complemento, ok? No problem, sem problema. Quando esta for negação, not, tá? Após o will, depois o verbo. E quando este for interrogação, o will vem antes do verbo pra indicar essa ação, ok? Na sequência, nós temos o past continuo, que é um outro tempo verbal, tá? Que nesse caso, esse verbo, ele vai o quê? Ele vai dar essa continuidade do que você está fazendo, ok? Ele é no passado, porém, o que que acontece? Eu preciso colocar posterior ao meu verbo, tá? Que está no passado, já que ele é contínuo, eu preciso dar essa continuidade da minha ação passada. Então, nesse caso, eu uso após os verbos a partícula ing, na qual eu vou estar mencionando a seguinte constância, né? Indo, indo, ando. For example, I was, what, TV. E eu estava, estava fazendo o quê? Assistindo TV, ok? Eu preciso que esse passado dê essa continuidade. Na sequência, nós temos aqui, we were, tá? Work at, ok? Nós trabalhamos duro, né? Nós estávamos trabalhando duro. Então, observem aqui que, posterior ao sujeito, nós temos o quê? O verbo, tá? Nesse caso, o verbo to be. No passado, tá? Segundo a utilização correta. De acordo com o sujeito, se ele está no singular, se ele está no plural, ok? E aqui nós temos o quê? O verbo junto com a utilização da partícula ing e os nossos complementos. E estudamos também os subjetos e os objetivos, tá? Nos quais, nós estudamos o que é objeto, o que é sujeito dentro da oração, né? Nós sabemos que o subjeto, ele é o quê? Ele executa a ação do verbo. E já o subjeto, ele é o quê? É pra falar, não é isso? Sobre coisa ou pessoa, tá? A que o verbo está sendo direcionado. Nesse caso aqui, no exemplo, eu trouxe dois, no qual nós vamos estar identificando, né? Observando essa diferença, que há mesmo muita confusão, né? Com relação à absorção desse contexto. Se eu falo, I love chocolate, eu estou dizendo que eu amo, né? Chocolate. Então, eu estou tendo aqui, quem? Um objeto, nesse caso. O objeto que eu amo é o quê? Chocolate, ok? Então, the baby está jangled, ok? Então, o bebê riu. Então, se eu falo que o bebê riu, eu estou dizendo que o sujeito bebê riu, ok? Então, entendam e compreendam esse contexto, ok? Nós tivemos também o comparativo adjetivo, no qual ele, no nosso estudo, se divide em dois. O comparativo e o superativo, ok? No qual nós vamos observar, é que no próprio livro de vocês, nos direcionou alguns exemplos. Por exemplo, My house is big than yours, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou direcionando que minha casa é maior que a sua. Então, eu estou indicando não um grau de comparatividade, mas um grau de superioridade. Nesse caso, eu vou estar dizendo que é maior, tá? Quando eu faço a utilização de indicar a more, beautiful, né? Eu falo que é mais. Então, eu vou estar identificando o quê? Esse modo comparativo, se eu for fazer a comparação, tá? Que this flower is more beautiful than that one, ok? Eu vou estar dizendo o quê? Que essa flor é mais bela do que aquela outra. Então, eu vou fazer um processo de comparação. No qual eu digo que esta flor é mais bonita que essa outra, ok? Quando eu faço, ó, esse processo de comparação, né? Que esta flor é mais bonita que essa outra, né? Que essas outras. Então, eu estou fazendo aí o processo de comparação, ok? E por fim do nosso conteúdo, nós estudamos o CAM e o COACH, não é? Que ambos servem para dar permissão, habilidade e possibilidade dentro de algo que foi o nosso último conteúdo, ok? Espero que esse breve review tenha conseguido refrescar, né? A mente de vocês e o nosso conteúdo, porque como eu disse, são sequências e nós precisamos estar atentos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. See you later.